É o Pedro na lua, falando de amor No começo parecia lindo, mas só me queria no sigilo Devia ter desconfiado de você Mas eu não queria acreditar que você só queria me enganar e me usar E depois me deixou sofrendo com essa dor Você não quis me amar, só quis me usar E depois me deixou sofrendo com essa dor Você não quis me amar, só quis me usar E depois me deixou sofrendo com essa dor Doente de amor É o Pedro na lua, falando de amor No começo parecia lindo, mas só me queria no sigilo Devia ter desconfiado de você Mas eu não queria acreditar que você só queria me enganar e me usar E depois me deixou sofrendo com essa dor Você não quis me amar, só quis me usar E depois me deixou sofrendo com essa dor Você não quis me amar, só quis me usar E depois me deixou sofrendo com essa dor E depois me deixou sofrendo com essa dor E depois me deixou sofrendo com essa dor E depois me deixou sofrendo com essa dor